Vamos falar agora do transporte coletivo, nova linha de ônibus em Goiânia liga o setor Pedro Ludovico até a Vila Pedroso. A nova linha de ônibus criada hoje é a 934. Ela sai do terminal Isidória, passa pela Vila Redenção, Jardim Goiás, Passo Municipal, Cais Novo Mundo, Terminal Novo Mundo, Vila Concórdia, Vila Pedroso e tem como ponto final o setor Recanto das Minas Gerais. Antes da nova linha, quem saia da região leste de Goiânia e vinha aqui para o terminal Isidória tinha que fazer duas trocas de ônibus, uma no terminal Novo Mundo e outra no terminal Praça da Bíblia. Agora o usuário só faz uma integração no terminal Novo Mundo. Com isso, o tempo de duração da viagem deve ser reduzido em até 20 minutos. Vai fazer uma grande diferença na vida de quem pega os ônibus, né? Pegando a BR-153, eu acho que melhora o fluxo e com certeza vai melhorar o tempo de viagem. Mas tem o usuário na bronca contra outra mudança. A nova linha de ônibus prejudicou quem usa a linha 185, que não passa mais em frente a duas faculdades que ficam às margens da BR-153. A gente já enfrenta algumas dificuldades, não ter um ponto de ônibus próximo à faculdade. E sem esse ônibus agora, a gente tem que pegar o 015. Que é a única que restou pra gente. A gente tinha ainda um 185, agora não tem mais. Então, pra gente não foi vantagem. As mudanças de rotas no transporte coletivo começaram há cerca de 15 dias. De um total de seis novas linhas, três já foram implantadas. De acordo com pesquisa de um projeto de mestrado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás, 42% dos abrigos de Goiânia não oferecem qualquer cobertura ou proteção ao passageiro contra sol e chuva. Situação que o jornalismo da TV Serra Dourada tem denunciado com frequência. Finalmente, a CMTC anunciou que o processo de licitação para a construção e reforma de pontos de ônibus na capital chegou ao fim e que a ordem de serviço para o início dos trabalhos vai ser assinada na próxima segunda-feira. Faz tempo que os usuários reclamam desse grave problema do transporte coletivo. A pessoa toma chuva, toma sol e além de tudo pode acontecer roubo. Eu já fui assaltado oito vezes em pontos de ônibus. Nós é que pagamos por isso, né? É chuva, é assaltante, enfim, é tudo. Tudo que não presta, quem paga somos nós, contribuintes. Sem dúvida alguma e paga caro, né? Vamos falar sobre esse problema? São mais de 1.300 pontos sem cobertura. Está conosco mais uma vez Benjamin Kennedy, diretor da CMTC. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós vamos falar das novas linhas, mas primeiro respondendo a esses usuários. Como resolver essa questão que há muito tempo o Jornal do Meio Dia vem denunciando? 1.300 ou até mais, né? 1.300 pontos sem cobertura. Hoje, só em Goiânia, nós temos aproximadamente 3.400 pontos de embarque e desembarque. Na região metropolitana como um todo, nós temos aproximadamente 6.600 pontos de embarque e desembarque. Só em Goiânia, como você disse aí, 1.300 locais sem o abrigo. E, anteriormente, todos os abrigos eram fornecidos pelo próprio sistema. Então, o sistema custeava a implantação desses abrigos. Isso refletia onde? No valor da tarifa. Desde o início do ano, essa competência do fornecimento do abrigo passou para cada município. Goiânia já tomou uma providência, que já fez um processo listatório, cujo contrato deve estar sendo assinado nos próximos dias. Vão ser 221 novos abrigos em Goiânia e 500 abrigos também reformados. Mas, 200 em Goiânia ainda é muito pouco para atingir essa meta, porque são mais de 1.300. Mais de 1.300, mas já é alguma coisa. Nós ficamos desde 2009 praticamente sem adquirir abrigos. Agora, a Prefeitura já está adquirindo 221 novos. Por que demorou tanto, diretor? Recursos. Mas isso não era por conta da empresa? E ela não sempre teve aumento? Não, o abrigo não é por conta da empresa. O abrigo, do ponto de embarque e desembarque, sempre foi competência do poder público. Pois é, mas isso não era incluso no preço da passagem? Não, não é incluso. Não. O preço da passagem, o cálculo da tarifa é um sistema paramétrico, ele leva em consideração exatamente o custo da operação. A operação, o custo de quê? Óleo diesel, motorista, depreciação do veículo. E esses novos pontos serão esses mesmo, de concreto? Não, o abrigo de concreto, até a própria CMTC, já aboliu desde 2007. Não deu certo? Não dá certo, porque a remoção, a relocação é dificultosa. Antes da gente falar na vantagem daquela linha, que é interessante, eu quero só registrar duas participações aqui, se o senhor pode ajudar também. Olha só, aqui o pessoal pede uma visita surpresa dos organismos lá no Terminal Padre Pelar, está difícil pegar o ônibus no eixo, no horário de pico, lá em Metrobus. Agora tem outra reclamação aqui, a RMTC tem a linha 010, que sai do Terminal Veiga e passa no entorno ali da Praça A. A pessoa quer saber o seguinte, por que essa linha não entra no Terminal da Praça A? Vamos por etapa, o eixo Anhanguera no Terminal Padre Pelar. Hoje nós temos uma previsão de frequência de ônibus de 4 em 4 minutos. Infelizmente, como vocês até colocaram no começo da reportagem, na chamada, o pavimento deteriorado, nós temos uma falta hoje da frota programada de 99 veículos, nós estamos operando com 90, 91 veículos. Então, essa falta desses veículos ocasiona esse grande problema que nós temos hoje. Então, basicamente, o problema do Terminal... A gente vai falar desse assunto, mas vamos falar dessa nova linha? Qual que é a vantagem dela? Para o usuário do transporte coletivo da região, lá do Recanto das Minas Gerais, que tem o destino para o Terminal Isidória, o ganho dela é enorme. Por quê? Porque antes ela fazia dois transbordos para chegar ao Terminal Isidória, por exemplo, ou na região sul da cidade. Hoje, com apenas um embarque, ele já vai chegar nessa região. Diminuiu em quanto tempo a viagem para o usuário? Até a reportagem falou em 20 minutos, mas no horário de pico mesmo, ela vai reduzir em até uma hora esse tempo de deslocamento. Então, ela sai do Recanto das Minas Gerais e vai até o Terminal Isidória. Isso. Outras novas serão implantadas para a gente encerrar? Com essa implantação de hoje, nós completamos três linhas implantadas, uma na região noroeste, uma na região norte e agora lá no Recanto das Minas Gerais. Nós temos mais três linhas diretas a serem implantadas, que é uma na região do Veracruz, outra na região também lá do Veracruz para o Bandeiras, Veracruz para a região central, passando pela leste e oeste, e a outra linha ligando também na região sul para a região central. Benjamin Kennedy, o senhor que é diretor da CMTC, quero agradecer a participação do senhor aqui. E nós vamos voltar lá no Cerrado, Cerrado 710. O 710, o senhor prometeu resolver o problema do ônibus lá, a gente vai lá mostrar o que o senhor fez, tá bom? Combinado. Obrigado, boa tarde ao senhor. Obrigado, estamos à disposição da TV Serra Dourada.